O craque brasileiro Neymar vai ser julgado no Tribunal Provincial de Barcelona em outubro, junto dos ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosel e Josep Maria Bartomeu. Os três vão ser julgados por suposto crime de corrupção entre particulares, enquanto os dois cartolas também vão responder por crime de fraude. Também é esperado que compareçam no Tribunal o Santos e o ex-presidente do clube, Odílio Rodrigues Filho, de acordo com a ordem judicial que declarou a abertura do julgamento oral. O caso decorre de uma denúncia do grupo brasileiro D.I.S., ex-proprietário de parte dos direitos do jogador, que foi considerado prejudicado na transferência do atual atacante do PSG para o Barcelona. Inicialmente, o clube espanhol estimou a transferência de Neymar em 57 milhões de euros, mas a justiça calcula que o valor tenha sido de pelo menos 83 milhões de euros. A promotoria pediu dois anos de prisão para Neymar, que no depoimento perante o juiz alegou que só jogava futebol e confiava cegamente no pai que agencia a carreira do jogador.